Bia vai estremecer ainda mais a relação de Otto e Brisa. A universitária e o hacker vão se conhecer em um karaokê e engatarão um romance em travessia. Otto estará tão cansado das brigas com a mãe de Tonho que vai se derreter ao falar de Bia para um amigo. Vem comigo que o Notícias da TV te conta tudo o que vai rolar. Após um breve flerte com Ari, Bia vai ficar a um passo de virar a primeira dama de travessia. Mas é com outro protagonista. A universitária terá destaque e poderá até roubar a cena com seus interesses amorosos. Bia sairá para se divertir com Sarah no capítulo do próximo dia 10 e ela e Otto vão engatar na paquera. A estudante de biologia vai subir ao palco para cantar e será aplaudida de pé por Otto. A maquiadora verá o hacker puxar conversa com a garota e até convidará Kaique para se sentar à mesa dela. Já no primeiro bate-papo, Otto vai contar a Bia que morava fora do Brasil e que acabou um relacionamento recentemente por quebra de confiança. Ele terá rompido o noivado com Brisa porque ela o terá desmentido em um depoimento à polícia. As cenas do fim do namoro deles já vão ao ar nesta quinta, dia 2 de fevereiro, abrindo espaço para reviravolta nas vidas de ambos. Bia também vai contar sobre a faculdade que fazia e o trabalho freelancer que nada tem a ver com biologia. No final, ao se despedir, eles ficarão com as mãos entrelaçadas e rolará o maior clima. Daí no capítulo que irá ao ar no dia 11, a dupla dará o primeiro beijo. Em seguida, Otto vai surgir na conversa com o piloto do avião de Moretti. O especialista em segurança de computadores vai contar ao amigo que está vendo um emprego novo e falará sobre a crush. O ex-loivo de Brisa vai suspirar ao falar do novo interesse amoroso e chamará a atenção do piloto, que vai se surpreender ao ver um hacker apaixonado e pronto para recomeçar longe da mãe de Tonho. Ao mesmo tempo, Bia vai falar sobre Otto com Sarah e revelará que se encantou pelo jeito sincero do rapaz. Feliz pela amiga, a loira vai lembrar que o encontro quase mágico aconteceu em uma noite qualquer de karaokê e ficará animada pelo possível casal. Quando tem que ser? É. Dirabia suspirando ao falar de Otto. O que você acha desse novo casal de travessia? Quer saber mais detalhes da novela e do rompimento de Brisa e Otto? Então é só acessar o Notícias da TV. Eu sou Luiza Leão e te vejo em um próximo vídeo por aqui. Até mais. Tchau, tchau.